Olá pessoal, tudo bem? É um prazer falar com vocês de solda, porque a Vonder tem uma linha imbatível. Alto desempenho, rigor técnico e inovação em equipamentos cada vez mais compactos e modernos que facilitam os processos de solda e trazem muitos ganhos no seu trabalho. Conheça a linha completa de inversores para solda Vonder e descubra o quanto o seu trabalho pode ficar ainda melhor. O inversor para solda RIV 136 é indicado para montagens e reparos de estruturas metálicas em geral. Ele trabalha com eletrodos e também no processo TIG DC Lift Arc, permitindo a soldagem de materiais ferrosos em suas ligas, aço carbono, aço inox, cobre, latão, entre muitos outros. Um dos principais destaques do RIV 136 é o prático display digital que permite regulagens mais precisas. Além disso, possui bivolt automático para ser usado tanto na tensão 127 quanto em 220V, sem a necessidade de qualquer ajuste. Fácil de manusear e muito leve e compacto, podendo ser usado em pequenas e médias indústrias, manutenções e trabalhos em campo, altura e muito mais. Complementam a linha de inversores para solda com painel digital e bivolt automático, os modelos RIV 166 e RIV 222. Ambos são ideais para manutenções em indústrias, serralherias e oficinas em geral, e trabalham tanto com eletrodos quanto no processo TIG DC Lift Arc. E a Vonder conta com mais três modelos de inversores. O inversor para solda RIV 167 é indicado para soldas com eletrodos rutílicos, básicos, ferro fundido, aço inox, entre outros, com até 4mm de espessura. É ideal para a solda em montagens e reparos de estruturas metálicas em geral. O RIV 167 possui tensão de 220 volts e um dos pontos fortes desse modelo é o visor digital com indicador de corrente, garantindo regulagens mais precisas. Outros diferenciais. Leve, portátil e com baixo consumo de energia, sensor de sobreaquecimento para uma operação segura e maior vida útil do seu equipamento, além, é claro, de um excelente fator de trabalho, proporcionando acabamentos precisos. Os modelos RIV 135 e RIV 225 completam a linha de inversores para solda Vonder. O RIV 135 está disponível nas tensões 127 e 220 volts e é indicado para soldas com eletrodos rutílicos, básicos, ferro fundido, aço inox, entre outros, com até 3,25 milímetros. E o RIV 225, com tensão de 220 volts, que realiza soldas com eletrodos de até 5 milímetros e também no processo TIG DC Lift Art, permitindo a soldagem de materiais ferrosos em suas ligas, aço carbono, aço inox, cobre, latão, entre outros. Vale lembrar que a Vonder tem uma completa e premiada linha de EPIs, afinal, segurança vem sempre em primeiríssimo lugar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho